Morre num lugar, uma casinha inocente do sertão De fogo baixo acende um vulcão, vulcão a lenha Ai, ai, tem tudo aqui, umas vaquinhas, leiteiro e pulmão A baixada ribeiro, violão e umas galinhas Tem no quintal, os pés de fruta e flor e o meu peito por amor Plantei alguém, plantei alguém que vida boa Oh, 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 que vida boa, salvo caído na magoa Sou eu no caminho do meu sertão E aí turma, como é que estão vocês, tudo legal? Eu estou aqui no interior de Passo Fundo, localidade de Pulador E essa é a Casa de Campo Pulador Essa casa é de uns amigos nossos aí, que depois vocês vão conhecer Um casal sensacional E eu quero mostrar pra vocês esta casa Que é disponível pra locação A gente vai deixar aí os links E hoje a gente teve o privilégio de se hospedar De ter esse convite de conhecer esse lugar Então vou mostrar pra vocês um pouquinho Desta maravilha da natureza aqui No meio do mato Pra você descansar aí e curtir Que nem a gente está fazendo aqui Às vezes precisa, né? Então vem comigo Que a gente vai mostrar alguns pontos desta casa Tão aconchegante 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 Se inscreva no canal 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 Parabenizar pela casa Tudo impecável, tudo maravilhoso E olha o que a Shelly preparou pra nós Isso aqui é incrível, não tem palavras né gente Então agora nós vamos parar de falar um pouquinho Porque nós estamos loucos pra atacar aqui E eu quero agradecer mais uma vez E nós vamos deixar as redes sociais aqui Da casa de campo pulador Que fica perto de Passo Fundo Quem quiser conhecer, acessa as redes sociais Tem o Instagram da Shelly lá Pode acessar também o Airbnb né Shelly E vocês vão ter todos os links aí Então bem tranquilo Antes de ir embora E ir pras próximas atrações Que nós vamos mostrar pra vocês Vamos mostrar o nosso refrigerador de suco naturais Aqui e nos despedimos Só um minutinho Pode falar Vou atrapalhar um pouquinho Não atrapalha jamais O cronograma Mas nós temos uma parceria com a Chácara da Paz Vamos marcar aqui também E aí vocês podem seguir lá Chácara da Paz Outro lugar legal pra vocês conhecerem Gente, é o que a gente precisa hoje Essa paz e esse sossego aqui Pra recarregar as energias E seguir forte os nossos objetivos Valeu? Meu cinegrafista, produtor, parceiro, amigo Não esquece de mostrar a nossa geladeira pro povo aí Valeu galera Aqui a pouquinho tem mais Fiquem aí com a gente no vídeo Obrigado Shelly Oi gente Como é que estão vocês aí? Estão curtindo o nosso passeio? Muito legal, né? Agora descobrimos mais um lugar incrível aqui Que é a Chácara da Paz Olha que bacana isso aqui Depois nós vamos mostrar todos os detalhes pra vocês Agora eu tô aqui no chalé principal da casa Que é um chalé loft, né? Todo aberto aqui Embaixo tem mais uma acomodação Então pra você que quer passar um fim de semana Em família, né? Com seus filhos Tem um lugarzinho lá embaixo pra criançada ficar Aqui em cima fica o casal Com todo o conforto Lugar incrível Também pra grupos O pessoal quer fazer uma conferência O pessoal quer trazer o povo da sua igreja aqui, né? Tem espaço até pra 15 pessoas Depois nós vamos mostrar também esse espaço Com piscina, com campo de futebol Com um espaço ali pra fazer um churrasquinho É incrível, gente Olha que região bonita Aqui em Pulador Interior de Passo Fundo pra vocês conhecerem Nós vamos deixar a descrição no vídeo aqui do Instagram Tá? Da Chácara da Paz pra você conhecer E ali você pode tirar todas as suas dúvidas Entrar em contato com o pessoal Que eles vão atender vocês muito bem Pessoal muito carinhoso Muito receptivo aí Que nos recebe aqui com todo esse carinho Tá bom? Tá passando um avião aqui Eu vou voar pra outro lado Espero vocês lá Vem comigo! Música 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 Pessoal É assim que nós queremos hein Paz e sossego Chácara da Paz Vem conhecer Até daqui a pouco E aí galera Beleza? Mais uma aventura aqui com o Henrique Araújo Nós estamos aqui já fazendo O pré-roteiro Que vai ser o passeio Que vai ser o passeio Da galera Que vem todo final de semana Aqui de bike E também É... Galera que gosta de correr Faz esse percurso aqui Que nós vamos mostrar pra vocês Então aqui a região do Pulador Tem muitas atrações Pra você que gosta de aventura E também pra você que gosta de sossego A gente já mostrou alguns lugares maravilhosos Vem com o Henrique Araújo aí E tem mais aventura É nóis! Ah! Detalhezinho aqui ó Nós vamos passar agora Numa região aqui Onde tem alguns Eucaliptos centenários aqui Olha atrás de mim Olha que bonito esses eucaliptos aqui Aquele que tá... Olha esse aqui ó Filma esse aqui ó Ó Coisa mais linda Eucaliptos centenários aí galera Tem lugares maravilhosos Passo fundo interior Região de Pulador Acabamos de pegar um caminhão na frente Fazendo poeira E beleza? É assim que tem que ser Tá vendo? Nós já corremos muito assim De velocidades Por isso que agora nós estamos aqui Ah na boca Ah assim é moleca né Vamos ver que vocês vão chegar Vai só na mulher Olha lá A gente vai dar um caminhão na frente E aí A gente vai dar um caminhão na frente É isso aí É isso aí É isso aí É isso aí Beleza então gente, estamos encerrando mais um vídeo aqui na casa de campo de pulador, foi muito legal conhecer esses lugares incríveis e mostrar para vocês. Então até o próximo vídeo aí e aquele likezinho, se inscreva no canal se você está gostando dos conteúdos que a gente continua fazendo mais material legal para vocês. Valeu gente! Um abraço! Meu Instagram é Cantor Henrique Araújo, Facebook também é Cantor Henrique Araújo. Tchau!